. Depois de Portugal, estreia em França, no dia 17 de maio, o filme São Jorge, de Marco Martins, com Nuno Lopes no protagonista, ator que saiu ano passado do Festival de Cinema de Veneza com o prémio especial de melhor ator da secção Horizonte. Já esteve em Macau, o filme, foi vendido para distribuição na China e agora procura desbravar caminho no Circuito Internacional Europeu. Muito bem-vindo, Nuno, à RDP Internacional, ao programa Gerardo Campos de Entrevista. E, antes de mais, parabéns pelo teu belíssimo trabalho. Em São Jorge, um trabalho muito duro, numa interpretação estratosférica, se me permites. Como é que classificas o São Jorge? O São Jorge é um filme de época. É um filme que fala sobre uma época recente, mas é um filme de época, é um filme muito específico. Mas não é datado. Não é datado, sim. Não é datado. Mas é de uma época muito específica. Fala sobre a época da Troika em Portugal e como essa tal austeridade nos afetou muito mais do que só os números de que se falava tanto na comunicação social e na nossa Assembleia da República. Para quem não viu o filme esta é a história de um pugilista que depois vai fazer as chamadas cobranças difíceis. Nós sempre tínhamos a ideia dos homens do fraco. Sim, exatamente. Mas esta, digamos que é uma alternativa também para cobrar dinheiro a quem não o tinha. Sim. Nós descobrimos... A ideia começou... Eu sempre tive um sonho de fazer um boxer e a ideia começou por aí de expor essa vontade ao marco quando estávamos a pensar num novo projeto. E começámos a estudar, na verdade, a preparar primeiramente um filme sobre boxe. E à medida que fomos investigando... Eu acompanhei o processo todo de criação do filme. À medida que fomos investigando o que seria a vida dos boxers, descobrimos que havia muitos pugilistas na época da Troika que faziam cobranças difíceis. E aí... Nuno, já tinhas conhecimento disso? Ou era algo que não te passava pela cabeça? Não fazia ideia. Acho que a maior parte das pessoas não fazia ideia que existe. tem a ideia do homem do fraco, mas aí é uma cobrança... É o tradicional. Sim, sim. É uma cobrança mais pela vergonha, vá. Não tanto uma coisa de intimidatória. Isso eu não fazia ideia. Nem tinha ideia da quantidade de empresas legais que existe a fazer cobranças por telefone, por exemplo. Com a ação psicológica? Sim. Muitas vezes... Há uma ideia também que... Quer dizer, para nós interessava-nos falar de um certo tipo de cobrança no filme. mas muitas vezes a cobrança difícil é feita a pessoas que são burlões, pura e simplesmente. E, portanto... E muitas vezes essas empresas basicamente compram a dívida de alguém a quem não lhe foi pago e muitas vezes por burlões, lá está. E basicamente compram essa dívida por um preço reduzido e depois através de telefonemas tentam fazer um plano para que as pessoas a possam pagar. No fundo estão só substituir aos bancos? Sim, justamente. Agora, depois há empresas que, para além dessa cobrança telefónica, fazem a chamada cobrança presencial, que pode ou não ter um lado intimidatório, mas normalmente tem. Na maior parte dos casos que nós vimos, pelo menos tem. E esses casos, do modo geral, terminavam bem, ou seja, com a cobrança da dívida ou não? Sim, a maior parte dos casos que nós vimos, o que acontecia era, se a pessoa tem realmente possibilidades de pagar, ou se é uma pessoa que está em dificuldades e tudo mais, vai acabar por pagar a dívida e isso não é um problema. O que acontecia muitas vezes é que os cobradores estavam a ir a empresas falsas ou a pessoas que estavam, por exemplo, a burlar outras pessoas. Mas existe tudo. Nós encontramos uma vasta gama, tanto de cobradores como de cobranças. Depois é claro que o filme se foca num lado mais específico que nos interessava a nós ficcionalmente. Mas encontramos todos os géneros. E falaste com eles, porquê que eles se tornaram exatamente cobradores de dívidas? Muitos deles, por causa da crise, muitos deles tinham a ver com o facto de de repente também passou a haver muito mais gente endividada. Estamos a falar de 2011. Sim, sim, 2011. O início de 2011. Sim, sim. E muitos deles vinham desta ideia de... na crise começou a haver muita gente a dever dinheiro. e começou muita gente com a desculpa, muitas vezes só com a desculpa da crise, a burlar outras pessoas. E, portanto, a figura do cobrador passou a ser uma figura importante e, portanto, havia muita gente a recrutar cobradores. Até auxiliava o Estado, digamos assim, em certa forma. Sim, sim. Mas é uma... Por incrível que pareça, não é? Sim, claro. Mas há uma... acima de tudo... Não, mas lá está. Eu não quero de todo... Quer dizer, esta imagem que se tem dos cobradores não precisa de ser só negativa. Havia um lado positivo em muitas das empresas, sobretudo cobranças, que faziam cobranças por telefone, porque estavam a obrigar, basicamente, as pessoas a pagar o que deviam. Ou seja, muitas vezes o devedor era o mau da fita, na verdade. Aqui invertiam-se os papéis. E, portanto, sim. Eu só não quero é parecer com que, muitas vezes, os cobradores são os maus da fita. Muitas vezes os cobradores são os bons da fita. E, portanto, há de todos os géneros. E isso numa perspectiva? Há de todos os géneros. Sim. Não, não. Depende... estou a falar das empresas que fazem cobrança telefónica. E, agora, o que me parece errado, para mim, é a cobrança intimidatória. Essa, sim, parece-me errada. Eles chegaram... Os verdadeiros cobradores chegaram a vias, de facto, em muitas ocasiões. Sim, sim. Há muitas histórias que nós não podemos, inclusive, é pôr no filme, porque tornavam o filme... As pessoas não acreditavam que fosse verdade. Conta-me uma coisa que te tenha espantado totalmente. Desde raptos de crianças, por exemplo. A ver... chegar-se ao ponto de se raptar o filho do devador durante umas horas para o obrigar a pagar. Isso era uma coisa que volta... Mas isso é engraçado, porque depois há uma espécie de ética, também, dentro dos próprios comadores. Nunca... em todos os casos em que nos contavam coisas mais graves, era sempre tendo a consciência... porque há quase um trabalho detetivo antes. É sempre tendo a consciência que a pessoa, na verdade, pode pagar e só não o está a fazer porque não quer. E era verdade ou não? Sim, sim, sim. Ou seja, na verdade, o que acontece é... Há muita gente que... isto, pronto... do ponto de vista deles, não é? Só sei as histórias que me contaram. Mas a verdade é que todos eles diziam que... quer dizer, se eu chegasse ao pé de uma pessoa e que se visse que ela não conseguia pagar de maneira nenhuma, não havia nada que eu pudesse fazer que ele levasse a pagar. Quer dizer, era indiferente eu fazer-lhe o que fosse. Portanto, eu só avançava... só avançavam para um lado mais violento ou mais agressivo quando sabiam que a pessoa, na verdade, tinha todas as condições para pagar e não estava a pagar. O teu personagem, ele defronta-se com muitos problemas morais e muitos problemas éticos. Isso também aconteceu na realidade? Ou as pessoas ficavam com uma capa de insensibilidade e apenas viam a cobrança profissional que era a sua missão? Eu sinto que a maior parte deles pensa-se, simplesmente, no lado bom. Ou seja, veem-se do lado... na verdade estão a cobrar a pessoas que estão a enganar outras, que estão a dever a outras. Portanto, põem-se do lado bom, mesmo quando intimidam, mesmo quando... nunca vi ninguém ter um discurso de arrependimento. Isso nunca vi. Nunca vi nenhum cobrador. Porque, justamente, do ponto de vista deles, eles estão, basicamente, a cobrar dinheiro às pessoas que não o querem pagar. Ou seja, a burlões, na verdade. Portanto, do ponto de vista do cobrador, ele deu sempre o bom da fita. Como é que foi o teu processo? Já o disseste que acompanhaste muito essas pessoas que, enfim, cobravam. Mas como é que, interiormente, te preparaste para este papel? Presumo que ao lado do Galice, se estiver errado, são dois dos papéis mais complicados e mais difíceis da tua carreira no cinema. Sim, isso sim, sem dúvida. O São Jorge foi muito mais fácil de preparar que o Alice, na verdade. Porquê? Porque o Alice, eu não conhecia o Marco, foi através de casting, e quando eu cheguei ao Alice, havia um guião, havia uma história preparada, e basicamente foi uma adaptação a qual era a imagem que o Marco queria para o filme, e que tipo de pessoa era o Marco, que tipo de realizador era. Para quem não viu ou para quem já não se lembra, era a história de um pai que andava à procura de uma filha. Sim, a filha tinha desaparecido e era sobre a sua obsessão à procura da filha. E, portanto, eu tive dois meses, basicamente, para discutir, dar ideias para o guião, discutir com o Marco, mudar algumas coisas, e chegar ao que seria o personagem. No caso de São Jorge foi muito mais fácil, porque foi um processo de 5 anos, que parte de uma ideia minha, e eu acompanho o processo todo escrita de guião, de pesquisa, de procura locais. A ideia do São Jorge foi tua? Sim, sim, era um sonho que eu tinha de fazer um box-up. Ah, pessoal, depois o filme derivou. O filme começa a derivar à partida que vamos fazendo a pesquisa. Mas eu acompanhei este processo todo. Portanto, eu costumo dizer até sobre o São Jorge, eu não me lembro do primeiro dia de rodagem, o que é raro. Eu lembro-me de todos os primeiros dias de rodagem de todos os filmes. Eu, São Jorge, não faço a mínima ideia qual é a primeira cena que filmamos. Não sei mesmo. Porque, na verdade, foi um trabalho de 5 anos e, de repente, estávamos a rodar e era só mais um dia de trabalho, como foi o de ir fazer o casting ao Brasil para encontrar a minha mulher no filme, como foi o de encontrar o miúdo, como foi o de encontrar as locações onde íamos filmar. Portanto, na verdade, nós fomos durante 5 anos discutindo o que era o filme, vendo o guião com o Marco e com o Ricardo Adolfo, acompanhando a pesquisa com a Mariana Fonseca e depois, mais tarde, com a equipa técnica, com o KK, com toda a gente. Portanto, houve um acompanhamento todo do processo de criação do filme. E, de repente, falar deste filme é falar sobre o meu personagem, porque o filme acompanha basicamente o Jorge. e, portanto, eu nem sequer neste filme discutia muito menos o Jorge com o Marco do que no Alice, por exemplo. Discutiu o Mário naquela hora. É muito curioso. Achas que 6 anos depois do início da história nós já saímos da crise, nós portugueses? Não, acho que não. Mas acho que há uma... É uma ilusão? É uma ilusão mais ou menos. Ou seja, acho que há uma coisa que foi devolvida às pessoas, que foi a esperança. E isso muda muito. Nós costumamos, sempre que falamos de São Jorge, costumamos dizer isto, que é muito diferente tirar um euro do salário de uma pessoa e dar um euro a uma pessoa. E isso muda muito psicologicamente. E eu sentia que, na época, sentíamos muito que na época da crise, que nos afetou a todos, o cinema teve parado durante um ano no novo cinema. e todos os atores passaram por muitas dificuldades e continuam a passar, mas na época da crise foi bem pior. E, acima de tudo, muda a esperança. E isso o que é que faz? Faz com que, por exemplo, na época da crise, ir ao teatro... Por exemplo, uma pessoa pensar... Eu vou ao teatro. Estava numa época em que tu não sabias... Toda a gente estava com medo de ser despedida. Era um luxo. E, acima de tudo, tu pensavas eu posso ir ao teatro hoje, mas se calhar para o mês que vem eu não estou a trabalhar. Portanto, se calhar é melhor guardar este dinheiro para que a casa haja algum problema, porque estamos em crise. Por mais 25 euros que se fossem, não é? Menos, é 12 euros. E, portanto... E agora... Agora eu sinto que há uma... Ou seja, as pessoas já não estão com medo de ser despedidas, basicamente. E isso faz com que... Eu acabei de fazer a Noite da Iguana agora estive jorotado todos os dias. No teatro. Isso nunca me tinha acontecido. tinha feito uma peça em que tivesse escutada uma sala com 600 e tal lugares todos os dias. As pessoas estão em busca do tempo perdido, parafraseando... Acho que sim. E, acima de tudo, acho que há uma esperança. Ou seja, não é que há uma esperança. Acima de tudo, já não há medo. Porque durante a época da crise havia muito medo. E era um medo que foi imposto pelo governo, na minha opinião, porque nos dizia nós andamos a viver acima das nossas possibilidades, nós temos que cortar, isto vai ser mau durante muito tempo. E, portanto, criou nas pessoas uma espécie de panela de pressão que obrigava as pessoas a dizer eu posso ir ao restaurante, mas se calhar o melhor é ficar em casa. Eu acho que isso, na verdade, foi muito prejudicial para a própria economia, porque as pessoas pararam de gastar dinheiro, simplesmente. E eu agora sinto o contrário. Sinto que as pessoas estão a voltar a dar-se ao luxo de fazer coisas. Houve uma retração muito grande. Sim. E esse luxo de fazer coisas gera economia. Ou seja, faz com que o dinheiro rode. E eu acho que, na verdade, é bom para a nossa economia. Como é que tu ultrapassaste estes anos de crise? Olha, uma das maneiras que aproveitei foi fazer publicidade. Há uma campanha, por exemplo, da nós, não tem problema nenhum, que ainda está no ar... Já não está, já acabou. Já acabou esta, mas se calhar vai haver outra. Não, não comigo não. Mas sim, foi durante um ano. Era um setor de atividade a que não estavas muito ligado. Nunca tive, nunca tive. Sempre fiz publicidade de locuções. E a publicidade sempre foi muito importante para mim porque, na verdade, patrocinou a minha escolha. Eu acho que um ator, uma das coisas fundamentais para um ator é poder ter escolha. Poder dizer que não. Porque, na verdade, um ator é... quer dizer, é uma pessoa que gera um lado artístico. Ou seja, há uma vontade de me expressar de certa maneira. E quando eu quero, tal como um artista, quero-se expressar ou pintar um quadro, eu quero-me expressar ou escolher as histórias que quero contar e os personagens que quero fazer. E, portanto... Quer no cinema, na televisão, no teatro... Seja onde for. E, portanto, essa escolha, o que eu escolho fazer, devia dizer muito de mim como um ator e como artista e como pessoa. E, portanto, quando de repente o que acontece na maior parte dos atores, infelizmente, é que não têm escolha. Porque acabam uma peça de teatro e não há subsídio e desemprego sequer. E, portanto, a seguir vão ter que aceitar a primeira coisa que lhes aparecer, porque o teatro não lhes pagou praticamente nada, deu para aguentar aquele mês. E, portanto, a seguir têm que fazer a primeira coisa que lhes aparecer e perde-se a escolha. E eu sempre tive a sorte de poder fazer locuções de publicidade, e agora a publicidade na televisão mesmo, com a imagem, que me patrocinou, de certa maneira, essa escolha, que me deu dinheiro suficiente para eu poder dizer que não a muitas coisas que não queria fazer. E muitas vezes, e às vezes sou muito criticado por alguns colegas por fazer publicidade, mas, na verdade, a publicidade é o que me faz a mim ter o percurso que tenho tido até agora. Mas porquê que criticam? Porque há um lado que não é um trabalho artístico, supostamente. Então vai lá falar com o George Clooney. Pois, exato. Eu não tenho qualquer tipo de preconceito contra isso, como não tenho preconceito contra pessoas que têm que fazer coisas que, na verdade, não gostam. Eu sei qual é a realidade e, se calhar, um dia vou passar por essa situação e, se calhar, vou ter que fazer isso também. E, portanto, não tenho qualquer tipo de preconceito com isso. Agora, acho que é pena que os atores não possam ter mais escolha. Acho que é fundamental. E a quantidade de colegas meus que eu vejo, infelizmente, a falarem do seu próprio trabalho e a dizerem, tipo, não estou muito feliz a fazer isto, entristece-me porque são pessoas com um talento gigante, são pessoas que mereciam estar a fazer as coisas que lhes apetece fazer, até porque ser artista é isso. Eu não sei se sou artista, mas pronto. Mas ser artista, basicamente, é tu poderes escolher o que queres expressar. E é uma vontade de expressar o que te apetece expressar ao mundo. Ora, se és obrigado a fazer a primeira coisa que te aparece, perdes isso, e se perdes isso... Perdes a liberdade. Perdes a liberdade. E, às tantas, estás a fazer um trabalho que ser ator ou trabalhares das nove às cinco é igual. Tu estiveste lá fora muito tempo, fizeste muita formação lá fora, como é que é nos Estados Unidos, por exemplo, ou, eventualmente, em França? Eles também estão assim tão... os atores estão assim tão desprotegidos. Para já tem... Os sindicatos. Tem sindicatos que os protegem porque têm subsídio e desemprego, por exemplo. Aqui não há? Em Portugal não há? Em Portugal não há. E, portanto, só o facto de teres subsídio e desemprego muda a tua vida toda. Acabas uma peça e pensas, ok, tenho três meses de subsídio e desemprego para encontrar outra coisa que me apeteça fazer. Isso era fundamental. Começa logo por aí. Porque essa forma portuguesa de pensar que vocês são todos ricos e que vivem eventualmente acima das vossas possibilidades. Ainda há pouco tempo estava a falar com um amigo meu, de quem gosto muito, e eu estava-me a queixar como costume. Ele dizia-me mas tu és ator, ganhas imenso dinheiro. E disse-lhe... Sabes quanto dinheiro é que eu ganho a fazer esta peça? E disse-lhe... E ele ficou chocado. Ele não queria acreditar. Ele não queria acreditar. Ele achava que eram os figurantes que ganhavam isso. E, portanto, as pessoas têm uma imagem do que os atores ganham que é muito errada, muito errada. No teatro não se ganha nada. A televisão paga cada vez menos também. Mesmo em novelas? Em novelas paga-se bem. Novelas é a única coisa que dá dinheiro. E não é por acaso que a maior parte dos atores estão a fazer novela. A maior parte dos nossos bons atores estão a fazer novela. Mesmo aqueles que nunca tinham feito. Mesmo aqueles que nunca tinham feito. Porque é a única hipótese que tu teres uma... Basta que tu poderes ter escolha a seguir. Se fizeres uma novela durante um ano, a seguir durante um ou dois tens escolha. E porquê que achas que as pessoas têm essa ideia erradíssima de que vocês são realmente muito bem pagos? Só porque aparecem na televisão ou no Spawn? Não sei bem responder. Acho que há um lado associado aos atores de uma vida glamourosa e tudo mais que vem com o facto de haver fotos nas revistas e das passadeiras vermelhas e tudo mais. Mas eu ainda no outro dia falava nisso. Quer dizer, eu em Fevereiro lembro-me perfeitamente de um dia antes estar no Festival de Berlim na Passadeira Vermelha ao lado da Nicole Kidman e tudo mais e no dia a seguir estar aqui a lavar o chão do teatro para poder fazer ensaiar na peça. Temos o lado glamour, claro que temos. E não a Nicole Kidman, com certeza. Mas há um lado muito prático na vida de ator. Mas isso é português, não é? Sim, mas isso passa-se em todo o mundo. Em todo o mundo. Qualquer ator no mundo tem estes dois lados. E, portanto, quer dizer, não sei quando chegas a um nível de uma Superstar que tens dinheiro suficiente para fazerem por ti. E para dizer que não. Mas na maior parte dos atores não é, quer dizer, a mesma diferença entre um filme do Leonardo DiCaprio, entre o dinheiro que ganha o Leonardo DiCaprio e o seu co-protagonista, é gigante. É gigante. E as pessoas partem do princípio que toda a gente ganha o que ganha o Leonardo DiCaprio. Isto é muito importante. Eu lembro, não sei se tu te recordas desta... Vamos entrevistar muitos anos com a Elisa aqui na RPP. Ela estava a entrevistar o António Fogundes, grande ator brasileiro. E ela fez, enfim, a lauda do ator, do seu trabalho, etc. E perguntou, mas qual é que é a diferença, por exemplo, entre o você e o Robert Neer, por exemplo? E ele virou-se para ela um milhão de dólares. Pois, exatamente. Foi prático e foi certeiro. Claro, claro. Porque há um... Os atores ganham muito mal. Muito mal. Para o tipo de profissão que têm... Sobretudo quando eu digo ganham mal. Quer dizer, nós não nos podemos queixar, na verdade, fazemos o que estamos. Agora, sim que temos uma profissão, ao contrário das outras, que é uma profissão temporária. E, portanto, num país onde não há subsídio e desemprego, é grave para um ator. E é grave para um ator ganhar tão mal. Desculpa, ainda agora, no 1º de Maio, o nosso Primeiro-Ministro, António Costa, disse que uma das prioridades do Governo era a precariedade laboral. Sim. Não estava a falar dos atores. Não estava a falar dos atores, mas devia. Devia, não. E é muito triste o que se tem passado na cultura desde que eu entrei nisto, desde que eu comecei a trabalhar em 97. Todos os anos há menos dinheiro. Há 20 anos. Estás a celebrar 20 anos. Vou celebrar 20 anos agora, em Junho. E há 20 anos que eu... Cada ano a cultura tem menos dinheiro. E eu lembro-me de fazer peças de teatro com 15, em quase 20 pessoas. E, hoje em dia, qualquer peça, se tiver mais de 3 pessoas, é muito difícil de pôr em cena. Porque não há dinheiro. Porque não há dinheiro para fazer. Os tempos de ensaio são cada vez mais curtos. Atenção, as 3 pessoas em cima do palco. Em cima do palco. Não na plateia. Estou a falar de atores. Mas é muito difícil, hoje em dia, tu dizeres assim, ok, que lá está. Mais uma vez, artisticamente, estás a quebrar um lado artístico muito forte. Podes dizer, era fundamental fazer-se agora o Ray Lier. O Ray Lier tem 15 personagens. E vamos quê? E para fazer o Ray Lier precisas, pelo menos, de 2 meses e meio de ensaio. Pagar a 15 pessoas... Durante 2 meses e meio. Para ensaiar. E depois mais de um mês e meio para estar em cena. Portanto, durante 4, 5 meses, pagar a 15 pessoas. Neste momento é impossível. É impossível. E, portanto, de repente, faz com que os espectadores, hoje em dia, quando vão a uma sala de teatro, raramente vêem uma peça com mais de 5 atores. Muito raramente. E isso... Quer dizer, para já é deitar já. Logo a partir da maior parte dos clássicos todos fora. Porque a maior parte dos clássicos são com muitas personagens. E é triste. É triste nós estarmos numa sociedade em que podemos fazer teatro, mas podemos fazer só um tipo de teatro que tenha poucos atores e que tenha pouco tempo de ensaio. E quem perde com isto tudo não somos nós. É o público. É o espectador. Porquê que vocês não falam... A vossa classe não é o suficientemente forte ou unida para ir até ao Ministério da Cultura? Já durante muitos anos foi-se registrado. A nossa classe é muito unida. Esse é um dos grandes problemas. É um bocado como aos jornalistas também. É um dos grandes problemas dos atores. Porque mistura-se. Eu acho que uma das razões é porque se mistura gosto artístico com a classe. O que devia ser a proteção da classe. Estás a falar, por exemplo, do teatro de revista ou o teatro independente... Ou o cinema de autor e o cinema comercial. Estão mesmo de costas voltadas? Muitas vezes estão. E não deviam estar? Não deviam estar. Nestes assuntos, acima de tudo, nos assuntos de protegerem a si próprio, não deviam estar. Devíamos estar todos unidos para tentar... Porque nós não somos os inimigos uns dos outros. Muito pelo contrário. Nós estamos do mesmo lado da linha. Estamos a lutar. Cada um de nós está a tentar fazer o melhor que sabe pela cultura portuguesa. Por muito que tenhamos gostos opostos, cada um de nós está a fazer o melhor que sabe à partida, por aquilo que quer expressar às pessoas e pela cultura portuguesa. Portanto, é ridículo estarmos tão desunidos quando chega a hora de pressionar os nossos políticos ou de ter uma ideia muito específica política sobre nós. Então depois não nos podemos queixar. Quer dizer, podemos queixar, mas parte é culpa nossa. Nestes 20 anos que vais agora celebrar, tens algum dia concreto? Não me lembro. Em junho. Eu sei que é em junho. Eu sei que foi em junho que estriei. O que aconteceu em junho de 97? Estriei-me no Teatro da Cronocópia com os Sete Infantes de Lara. E era uma... Fazias um papel secundário? Sim, sim. Era um dos Sete Infantes. Tinhas que ano? Quantos anos é que tinha? Quando estriei já tinha 18. Comecei a sair com 17. Já eras maior. Sim, já era maior. Eu faço ano 16 de Maio, vou fazer agora. Parabéns. Não se pode, não se pode. Mas é... eu fiz... eu basicamente comecei a sair ainda antes de Maio e estriei-me já depois de Maio. Portanto, estriei-me já com 18 anos. E que balanço é que tu fazes deste... Não sei se tu alguma vez pensaste chegar 20 anos depois, até com um número de prémios assinalável que já fosse recolhendo. Não, tenho tido muita sorte e tenho trabalhado para isso, claro que sim, mas nunca pensei que pudesse... quando comecei... Nunca fui uma pessoa muito ambiciosa. Não tenho propriamente uma ambição. queria ser ator porque tinha vontade de contar histórias e, acima de tudo, porque me sinto bem. Eu gosto muito de ensaiar, por exemplo. E isso é o que me dá mais prazer. Por exemplo, no teatro, o que me dá mais prazer é ensaiar, muito mais do que estar em cena. O processo de criação... O processo de criação... Tu entras para dentro do personagem. Sim, sim. Interessa-me... Eu sou ator, em parte, porque gosto de contar histórias, mas há uma parte muito importante que é o conhecimento do ser humano. Como é que as pessoas funcionam. E descobrir, e pegar numa peça e descobrir que tipo de pessoa é o Hamlet, e como é que essa pessoa funciona e como é que pensa, e que exemplos hoje em dia que eu tenho de pessoas que são assim, e isso faz-me conhecer o outro. E esse lado, para mim, é muito mais interessante. O dia mais feliz que tenho durante a peça toda não é o dia da estreia, não é o dia em que me corre muito bem, é o dia em que eu descubro como é que se faz. Mas isso é um bocado psicanalista. Talvez, sim. Há um lado de descoberta do lado psicológico do personagem que para mim é fundamental. Esse lado é muito interessante. Mas às vezes é como se faz... Às vezes é um lado como é que se faz, como é que se pensa. Outras vezes é como é que se faz fisicamente um personagem. Como é que fisicamente eu resolvo uma cena. E esse desafio é o que mais me interessa. E às vezes, aparentemente, a coisa é tão simples, mas não é. Sim, sim. Parece simples. Normalmente tudo o que é simples é muito complicado. Tu tens alguém na família que te tenha empurrado para o teatro? Nada, ninguém. Foste sozinho? Fui sozinho. E o que é que disseste aos pais nessa altura? Os meus pais foram muito generosos. Eu, basicamente, era um miúdo muito tímido e comecei... Tinha muitas dificuldades em expressar-me e em estar com os outros. Mesmo com as miúdas? Sobretudo com as miúdas. E então comecei a tocar guitarra e comecei a ter algumas bandas e comecei a perceber que me sentia bem em palco. Em palco não tinha esse lado tímido. E em palco conseguia gerir o espetáculo. Eres tu ou eras a personagem mesmo em banda? Sim, era um personagem. Qualquer pessoa que tem um lado público tem um personagem. Seja ele político, seja uma banda, seja o que for. Sabes que estás a ser visto, portanto, logo à partida tens uma persona. Não direi um personagem, mas tens uma persona. E quando estava na banda era um rocker, não é? Tinha uma banda de grandes na altura. Tipo Nirvana? Sim, sim, completamente. E destruí a voz toda por causa disso, na verdade. E nunca mais recuperaste? A voz que tinha nunca mais recuperaste por causa da banda. Kirk Cobain, então olha... Adeus! Mas depois, houve um dia que fui ver a minha irmã dançar um daqueles saraus em que os meninos vão de cá piano e os meninos vão dançar balé e tudo mais. E o António Feio apresentava-se com uma turma de miúdos de 18 anos, 17 anos, do Centro Cultural de Benfica. E eu vi aquilo, eu já não ia ao teatro há muitos, muitos, muitos anos. Eu vi aquilo e pensei... Eu gostava de experimentar isto. Eu acho que sou capaz de fazer isto. E pedi à minha mãe para me escrever. Para o ano, nas aulas do António Feio. Os meus pais tomaram aquilo, acho eu, como um hobby, na altura, como ir à natação. Eu queria fazer umas aulas de teatro. Ok, porra, vamos a isso. Como a minha irmã estava no balé, portanto... Vamos a isso. E eu entrei nas aulas de teatro e, passado um mês, percebi que era aquilo que queria fazer na vida. Foi imediato. Quem é que encontraste nessa altura, para além só do António Feio? Houve muitos. Alguém da tua geração tenha entrado contigo. Sim, e o Duarte Guimarães, por exemplo, que trabalha com a Cronocópia, a Flávia Guzmão, havia muitas pessoas... Claro, a Carla Chambel. Há muitos atores que passaram pelo António Feio. E o António Feio foi muito importante na vida de muitas pessoas. Não só na criação de atores, mas, sobretudo... O António tinha uma maneira muito livre de lidar com aquele momento de criação que eram as aulas dele. E, portanto, era um sítio onde tu tinhas a liberdade de fazer o que quiseres, dentro das regras que ele tinha. E isso numa altura em que... A maior parte das pessoas que estavam ali eram miúdos. Eu entrei para lá com 15 anos. E, quando tens 15 anos, estás numa altura fundamental da tua vida. Descobrir discussões com os pais. Descobrir o que é a tua sexualidade em muitos casos. Que tipo de pessoa queres ser no futuro... Portanto, é uma altura muito conturbada como adolescente. Em que estás disposto também a muita pressão do que é que queres fazer no futuro e tudo mais. E, de repente, ter um espaço onde tu podes expressar-te, pura e simplesmente, quase sem regras, fez com que muitas pessoas descobrissem o que eram, na verdade. Muito para além de serem do lado profissional da coisa. E isso foi muito importante. Eu sinto que não há ninguém que tenha passado pelas aulas do António Feio que tenha ficado indiferente às aulas do António Feio. E, pronto, eu também não, mas no meu caso foi mais uma questão profissional. Eu percebi que era isto que gostava de fazer. E os meus pais foram muito generosos. E nunca me disseram sequer que se eu não queria pensar melhor. Eles foram à estreia? Foram, foram, claro. E o que é que disseram? Gostaram, gostaram. Gostaram. São muito críticos dos meus pais comigo. E ainda bem. E ainda bem. Mas, muitas vezes não gostaram. E muitas vezes chegaram e disseram olha, a tua voz não está boa, ou não ouvi aquilo que disseste, ou fizeste aquele gesto a mais. São muito críticos e ainda bem. Porque é muito raro teres uma pessoa em quem confias realmente o suficiente para... E que conhecem como poucos. E que conhecem como poucos e que chegam ao pé de ti e que têm... Eu sei que eles estão a ser sinceros e que podem fazer isso. Às vezes a crítica negativa é a melhor crítica que a gente pode receber. Ah, sim. Ah, sim. Absolutamente. Porque aquela palmadinha nas mãos... E pá, porreira! E os atores são seres frágeis. Eu muito dificilmente, ainda hoje, como ator, muito dificilmente depois de uma estreia chega ao pé de um colega meu e digo olha, não gostei nada de te ver. Muito dificilmente faço isso porque eu sei o que é que é estar do outro lado e eu sei que ele está a dar o melhor de si. Já choraste alguma vez de desespero por a coisa não ter corrido bem, por exemplo, no teatro? Ah, sim, muitas vezes. Muitas vezes. Acontece muito. No teatro e no cinema. Também no cinema? Ah, sim. Há o drama da... Eu chamo-lhe o drama da volta, que é quando tu entras na carrinha que te vai levar a casa depois de um dia de rodagem e percebes como é que devias ter feito. Ah, isso é sempre assim, não é? E acontece sempre assim, mas há uns dias que é mais dramático. No cinema é mais dramático porque no teatro tu tens um mau dia e no dia a seguir podes... Remendar. Podes remendar isso. Podes perdoar-te. No cinema tu tens um mau dia e os teus netos vão ver esse mau dia. E para sempre. Portanto, é muito mais duro no cinema. Tu não tens filhos? Não. Vais a caminho dos 40. O que é que estás à espera? Não sei se vou ter. Não tenho... Quer dizer, não tenho esse objetivo na vida. Se me acontecer, aconteceu, mas não tenho. É muito engraçado porque há muitos atores que, de facto, deixam para segundo plano o lado familiar. Eu acho que... É engraçado dizeres isso. Eu acho exatamente o contrário. Porquê? Porque não acho que sejam os atores que estão a deixar para segundo lado o lado familiar. Acho que é a maior parte das pessoas que, como não têm uma profissão... Estabilidade. Que seja tão estável emocionalmente e que lhes dê tanto prazer como a nossa que põe os filhos em primeiro plano. Sabes? Eu sinto que há muita gente... e isto não é uma crítica. É o quê? É o quê? Há muita gente que eu sinto que quer ter filhos muitas vezes porque é um momento em que precisa de algo na sua vida e o filho traz-te, como é óbvio, traz-te uma alegria enorme e traz-te um sentido à vida. E eu acho que muitos atores, como tu dizes, deixam isso para a segunda parte porque já têm um sentido. Eu tenho um sentido que é fazer isto. Eu sinto-me bem a fazer isto. E eu acordo todos os dias com um objetivo na vida. E portanto não tenho necessidade de ter um filho que me desse sentido para a vida. Se calhar um dia terei. Se calhar um dia terei. E se calhar um dia vai-me apetecer ter filhos. Tenho que encontrar uma mulher primeiro. Quem vai ver os teus filmes são os teus sobrinhos. Sim, sim. O nome da sobrinha irá de certeza. Corra-te tudo bem ou tiveste alguns fracassos nestes últimos 20 anos? Não, não me correu-te tudo bem. Tive bons momentos e maus momentos. Tive mais bons momentos, felizmente, do que maus momentos. Mas, em parte, grande parte do facto de ter tido poucos maus momentos é o facto de não ter conseguido patrocinar na escolha. Lá está. O facto de ter conseguido conjugar o trabalho de ator com o trabalho na publicidade fez com que eu tivesse sempre uma escolha. Então, à partida, só escolhi a fazer coisas que me apetecesse mesmo falando. Mesmo que, por exemplo, na televisão, nos contemporâneos e outras produções não tivessem corrido tão bem a nível de público, se calhar as pessoas não perceberam um determinado tipo de humor ou não sei se estaria à frente o seu tempo. Não sei. Eu adoro ser visto. Quando faço uma coisa quero que a maior parte das pessoas me vejam. Mas essa não é a minha primeira preocupação. A minha primeira preocupação é agradar a mim próprio, como espectador. Eu sou muito crítico àquelas pessoas que dizem que devias fazer o que o público quer. Eu sou público do Charlie Chaplin e ele não o estava a fazer para mim, seguramente. Então, no cinema, quem é que é o público? Quem é que é essa identidade? Se calhar há pessoas que vão ver o São Jorge daqui a 150 anos. Eu já não estarei vivo nem sequer os meus filhos, se eu os tiver. Portanto, eu sou muito crítico a essa ideia de as pessoas têm que pensar no público. O público sou eu. E o que eu faço é imaginar-me a mim na cadeira e como é que eu me proporciono a mim próprio o trabalho de maior qualidade e faço uma coisa que eu adoraria ver como espectador. E isso, sim, é ter respeito para o espectador. Porque depois parte do princípio que há pessoas que têm o mesmo gosto. E há outras que não. E há assuntos do qual eu falarei e peças que eu farei que serão mais abrangentes nesse gosto e outras menos. Agora, o que me interessa a mim é oferecer às pessoas aquilo que eu gostaria que me oferecessem a mim, como espectador. E acho que essa é a maneira mais honesta de fazer a coisa. E consegues-te distanciar entre ti e o personagem que vês no cinema, por exemplo? Ah, sim. Sim, completamente. Não te vês aqui? Não. Inclusive, durante as filmagens, por exemplo, havia um amigo meu no outro dia assistiu uma rodagem minha e ele disse que o que mais lhe impressionou foi eu acabar uma take e vir discutir com o realizador a ver no pequeno ecrã o que tínhamos acabado de filmar e estar a dizer, ele aqui devia ter virado à direita e ele aqui devia subir. Tinha a falar na terceira pessoa e ele dizia mas estavas a apontar para ti e a dizer ele. E, portanto... No outro dia também tinha um outro amigo que falava comigo sobre a solidão de estar em cena porque eu tinha um monólogo na noite da iguana e havia um momento que ficava sozinho em cena a falar. E ele dizia mas não te sentes sozinho e eu lhe dizia sempre não, somos sempre os dois, estou sempre eu e o personagem portanto nunca me sinto sozinho. E tenho muito esta distância entre o que é... Há atores que têm menos essa visão de fora e há atores que têm mais. Mas a maior parte dos atores conseguem ver-se de fora. Conseguem observar-se de fora. E, portanto, essa ligação que eu tenho com o meu espectador é muito óbvia. E essa história dos egos isso é mesmo verdade ou não? Que história dos egos? Não, dos atores terem ego, terem egos fortes. Apanhas, já apanhas de tudo. Há atores que têm um ego fortíssimo e isso é o que os torna interessante, inclusive, muitas vezes. E há atores que são muito pouco egocêntricos. É claro que um ator à partida é vaidoso. Há um lado que queres mostrar às pessoas. E a maior parte dos atores têm um lado de vaidade e ainda bem que o têm, porque não poderiam ser atores. E não era só para mascarar... timidez. Sim, sim. Há um lado, por exemplo, no meu caso é muito para mascarar timidez, mas sim que tenho um lado ou a dois, claro que tenho. Há um lado, quer dizer, estás em palco a dizer olha para mim, não é? Quando te constrais um personagem queres contar uma história, mas em última análise estás a falar de ti. Porque, como costumo dizer, um personagem é uma máscara que não esconde, mostra. Mostra coisas sobre mim. E, em última análise, mesmo que eu faça o Hitler, é a minha visão do Hitler. E, portanto, em última análise estou a ir às minhas memórias de toda a gente que foi má para mim quando representa o mal. Como é que... isso obviamente é uma técnica o chorar em palco. Por exemplo, sobretudo no teatro, se há uma determinada cena que puxa, o personagem tem que chorar e chora mesmo. Chora mesmo, chora mesmo. Os sentimentos são reais todos. E quando as pessoas dizem mas como é que tu consegues chorar? É-me tão difícil chorar como rir. Às vezes até é mais difícil rir, na verdade. E todos os sentimentos pelo qual uma pessoa passa em palco são verdadeiros. E, portanto, chorar é só mais um deles. O que eu faço é construir uma cabeça... O grande trabalho do ator é... como agora à noite da Iguana que eu fico duas horas e meia a falar. Durante duas horas e meia. E como é que tu decoraste tanto texto? O texto é o mínimo. Se fosse eu só o texto estava eu bem. Isso é uma grande confusão para os espectadores, de facto. O problema nunca foi o texto. O problema é criares uma cabeça que só pode dizer aquele texto. Ou seja, o que eu tenho que fazer é inventar todo o lado psicológico de uma pessoa para que quando lhe dizem a tua mãe está ali, ela só possa responder eu não quero falar com ela. E para isso tens que inventar uma cabeça que sabe. E é assim que tu decorres. Eu decoro assim. Não é que eu decorre. Eu sei é que... Entre aspas, o meu personagem odeia a mãe. Não quer ver a mãe. E, portanto, quando alguém diz está ali a tua mãe, eu sei que ele vai dizer não a quer ver. E é assim que eu vou decorando. Ou seja, criando um processo psicológico que só permite ao personagem dizer aquelas palavras. E, portanto, o que interessa não é a maneira como tu dizes nem as palavras que dizes. É o que está por trás. É o pensamento. A intenção toda, não é? Sim. Estamos quase a terminar. Infelizmente este tempo voa que nem o fósforo. Achas que é uma coisa psicológica também os 20 anos. Agora vais começar para a frente. Vais atingir os 30 anos de carreira. Não penso nisso. Não penso nisso, não. É claro, é um marco porque nunca... Eu nunca pensei ter 20 anos... Exato. Eu nunca pensei ter 20 anos de carreira de nada. É sério? Não, não. Eu comecei porque queria ser ator. Durante muitos anos nem sequer me chamava ator. Era, por exemplo, um aprendiz. E agora acho que já sou ator. Acho que sou um ator. Bom. Tenho os meus dias, digamos assim. Não, acho que há coisas que faço bem. Não faço bem como qualquer ator. Depende muito se trabalhe muito isso. Ao menos as pessoas que deram o prémio em Veneza acharam que tu ia... Sim, sim. Mas isso foi um filme. Pois, está bem. Mas é um trabalho? Sim, sim. O São Jorge acho que fiz bem. Que tipo de imagem é que o São Jorge dá de Portugal? Olha, nós recebemos muita... Foi muito engraçado porque as pessoas lá fora, como tinha uma... Como se passava... Passou-se esta ideia de Portugal como o bom aluno da crise. E, portanto... Como menos a senhora Merkel. Sim. E, portanto, essa imagem que passava para fora de nós cumprirmos e estar tudo bem, a maior parte das pessoas não fazia a mínima ideia que nós passámos por dificuldades durante a crise. E isso foi muito óbvio com o nosso filme. Porque sempre que o mostramos lá fora as pessoas ficam muito chocadas de dizer mas isto aconteceu em Portugal. Pensavam que era só na Grécia? Exatamente. Porque a Grécia, como houve muitos problemas, perceberam claramente que as pessoas estavam mal. Como nós tínhamos esta imagem de... eles até fizeram mais do que era pedido e correu tudo bem e portaram-se como um bom aluno. Portanto, não deve ter sido assim tão grave. E as pessoas não fazem a mínima ideia da austeridade que nós passámos e da dificuldade que os portugueses passavam na crise. Só quem está no convento é que sabe o que é que vai lá dentro. Sim, exatamente. E o São Jorge, espero eu, seja uma maneira de levar a nossa realidade a essas pessoas. Nuno, muito obrigado por aqui teres estado. O que é que nós podemos esperar brevemente até ao final do ano de 2017? Não sei se no cinema... Vou fazer agora uma série... Há coisas que eu não posso falar, mas posso-te falar de uma série que vou fazer agora com o Marco Martins, para a RTP. É a tua colaboração número quê? Quatro ou cinco? Seis ou sete. Nós temos um grupo de teatro, os Arena Ansembles juntos, portanto, com a Beatriz Batarda. E esta é uma série protagonizada pela Beatriz Batarda. Lá está. Chama-se Sara. A partir da vez chama-se Sara. E é sobre a história de uma atriz de cinema que resolve fazer televisão. É uma perspectiva que, por vezes, às vezes os atores também... Eu faço cinema, a televisão é uma coisa secundária. É sobre todos esses preconceitos. É uma crítica, é uma comédia, é uma crítica ao cinema de autor e à televisão. É um olhar para nós próprios e rirmos de nós próprios. Provavelmente, eu acho que tu e, eventualmente, a Beatriz virão cá falar disso, porque esse é um tema absolutamente inesgotável. Nuno, mais uma vez, parabéns e muito obrigado. Obrigado, irmão.